Aí a gente vai vendo quem realmente ama a Eucaristia, porque tem alguns católicos, engraçado, que tem saúde, tem tudo, e diz, eu só vou na igreja quando tiver a vacina. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, não é? Ou que morra antes da vacina chegar, não é? Porque tem pessoas que não tem problema nenhum, não está em grupo de risco, mas significa que não tem fé nenhuma a essas pessoas, não tem fé nenhuma, não está em grupo de risco, não é? E é uma desculpa para dizer que Deus não é importante, é isso. É uma desculpa, ah, quando tiver vacina eu vou, quer dizer, para mim a vacina é muito mais importante do que Deus. É muito mais importante, não é? É muito triste. Se estivesse em grupo de risco, é claro que tem que esperar tudo, mas a pessoa tem saúde, e não fazer o menor esforço, significa que é um católico de araque. Araque, de meia tigela, que não serve para nada, mas no banco vai, no banco vai, buscar o dinheiro vai, lá no mercado vai, e não sei aonde está, só na igreja que precisa da vacina. É engraçado, é engraçado. Por aí vocês podem medir o nível, a altura da fé dessas pessoas. Nunca tiveram fé, nunca tiveram. Aquele que é verdadeiro cristão, não é? Vai lá e quer estar, como eu vi outro dia passando perto de uma igreja, tinha uma senhora do lado de fora, a igreja, a casa dela, de portas fechadas para ela, e ela lá do lado de fora, rezando, ajoelhada na porta da igreja. Esta sim, esta senhora sim. Esta, para ela eu tiro o chapéu. E tenho certeza que Deus está feliz no céu com essas pessoas. São os pequenos, são os pequenos. Aquilo que Jesus disse, eu te louvo pai, porque revelaste as coisas ao sábio, escondaste ao sábio entendido, e as revelaste aos pequeninos. Que não tem vergonha de se ajoelhar diante da igreja, da sua paróquia, que está de portas fechadas para ela, essa joelha ali, porque ela sabe que sem Jesus não dá para viver. Isto sim. Aparece as pessoas, eu tiro o chapéu.